Boa tarde, gente. Então, eu estou gravando aqui, na verdade, fazendo uma live aqui no Insta de surpresa, bem despretensiosa. Vou falar de alguns tópicos bem importantes. Eu vou deixar salvo no IGTV e no meu canal do YouTube Salva a Live, tá? Então, com o intuito de formar um pouquinho mais de conteúdo a vocês, tá bom? Então, ontem eu fiz um post sobre o consumo de frutas, né? Quantas frutas devo comer durante o dia? Qual a quantidade? Então, essa é a dúvida de muitas pessoas. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3 a 4 porções de frutas diárias por dia, tá? Então, elas são ricas em vitaminas, minerais, essenciais no processo de emagrecimento, nos fornecem inúmeros benefícios, antioxidantes, né? Então, são essenciais aí no processo de emagrecimento. As frutas, assim como as verduras, né? Os legumes, são ricas em fibras e nos fornecem um auxílio, principalmente no funcionamento do intestino, saúde da pele, saúde do cabelo, das unhas. Então, são nutrientes essenciais no nosso processo de emagrecimento. Então, não deixem de incluir frutas no seu cardápio, no seu plano alimentar diariamente. Nutre, não consigo comer, o que que eu faço, não gosto, né? Então, procure mudar as preparações, né? Consuma em forma de sucos, em forma de vitaminas, ali junto com iogurte, né? Então, é uma opção diferente que dá para ser consumida também. Não só a fruta in natura, né? Mas também de outra maneira. Uma medidinha também das frutas, né? O quanto consumir, quem ali segue a dieta risca, né? E pesa os alimentos, cerca de 400 gramas diárias por dia de fruta, né? Então, esse, essa é a quantidade também recomendada, certo? Então, falando um pouquinho, né? Sobre o post de ontem que eu fiz aqui no feed, de quantas frutas consumir durante o dia, né? Então, sempre tenha a consciência de que as frutas em excesso também não é legal. Nossa, eu então vou comer banana, vou comer três bananas de uma vez, né? Não é bem assim, né? Então, tenha o equilíbrio, saiba dosar as quantidades, dosar as porções, porque também é essencial aí no seu processo de emagrecimento. Nada aí em excesso, né? Realmente é bom, tá? Então, tenha cuidado, tá? No consumo excessivo aí dos alimentos. Não só das frutas, né? De outros alimentos, tá? Então, tenham isso como parâmetro, tá? Outra dúvida que eu até postei agora nos stories, né? É sobre as consultas online, né? Então, o CRN é aqui do estado do Paraná, liberou as consultas online, né? Até o final da pandemia. Então, elas são realizadas por vídeo-chamada e antes da conversa por vídeo-chamada e encaminhado um questionário ao paciente em que ele responde com o intuito já de otimizar o tempo da consulta. As medidas são feitas através de uma orientação que eu dou, eu dou uma orientação ali como a pessoa tem que medir, como tem que fazer as suas medidas, tá? E ali o paciente me encaminha as medidas e vamos fazendo os comparativos nas consultas, tá? Então, a consulta online, eu falo que é tudo, é vida, porque facilitou muito a vida dos nutricionistas, porque podemos atingir mais pessoas, pessoas de outros estados, de outros países e tem um trabalho aí super, super legal, né? Que eu venho desenvolvendo com as consultas online. Então, elas são liberadas, estão liberadas, na verdade, pelo CRN até o final da pandemia, tá? Então, quem tiver interesse em consultas online, aqui no meu Insta, no link da bio, tenha o contato, é só me chamar no WhatsApp, tá? Outro post que eu fiz, né? E eu achei bem legal a repercussão, que o pessoal aí tem falado bastante, né? Sobre o peso na balança, e eu falei até nos stories, nos posts anteriores, o quê? Que a balança, ela não diz nada ali sobre o emagrecimento. Claro, deu gordura, teve um melhor resultado. Mas e os seus hábitos alimentares? Você conseguiu mudar? Você conseguiu diminuir o consumo de doce? O consumo do açúcar? O consumo do refrigerante? Então, é importante não avaliar somente o peso na balança, mas sim todo o contexto, tá? É importante avaliar todo o processo. Se você melhorou, está se sentindo melhor, está se sentindo mais saudável, está se sentindo bem consigo mesmo, né? Ai, nutre, estacionei. Muda a estratégia, acrescenta ali mais proteína, acrescenta uma estratégia um pouquinho de low carb no período da noite, ou dá pra gente incluir o jejum intermitente, aumenta a atividade física. Então, é importante avaliar diversos fatores, tá? Então, não só a questão da balança, e sim o contexto todo. Se você perdeu medida, se você está se sentindo melhor no espelho, está se sentindo melhor naquela roupa, né? Então, é importante avaliar todo o contexto, todo o processo, tá? Então, não só o seu peso na balança. Então, é importante ver tudo isso, né? Você está dormindo bem, está ingerindo água, seu intestino está funcionando. Então, é importante avaliar tudo isso, né? Porque não é só sobre o plano alimentar, sobre a dieta em si, e sim sobre diversos fatores que muitas vezes é preciso ser avaliado, certo? Então, essas orientações são bem importantes, né? E uma última dica, e não menos importante, live bem rapidinha aí pra vocês, é sobre algumas dicas maneiras de reduzir a ansiedade. Seis maneiras de reduzir a ansiedade. Geralmente, quando estamos ansiosos, o que acontece? Comemos a mais, descontamos nossas emoções na comida. Então, primeiro, tome chás relaxantes, chazinhos que ajudam na ansiedade, como melissa, passiflora, camomila, homolungu, que são chazinhos que ajudam a te acalmar, erva cidreira também, e que vão te deixar um pouquinho mais relaxada, né? Então, são opções legais pra você incluir aí nos dias de maior ansiedade. Cuide da sua saúde intestinal. O intestino é essencial, né? Pra que você tenha uma saúde mental boa. Por quê? Se você tá com o intestino funcionando bem, tudo tá bem, né? Então, é importante consumir bastante água, consumir alimentos com fibras, frutas, vegetais, pra que ajude no funcionamento do seu intestino. Certo? Regular o sono, dormir bem, é essencial aí no seu processo de emagrecimento, e também pra diminuir a ansiedade. Se você tá dormindo bem, se você tá dormindo legal, é essencial pra que você tenha uma saúde boa, né? Pra que você não fique ansioso durante o dia. Se você tá ansioso, né? Tá nervoso com alguma preocupação e ainda dorme mal, é importante avaliar isso. É tomar um chazinho antes de dormir, tomar um chazinho relaxante, ou uma melatonina, né? Então, é importante avaliar o que tá tirando do seu sono, né? Daí resolver e pra que você tenha um sono bom, um sono melhor. Sinta e perceba as suas emoções. Tá estressada? Come. Tá nervosa? Come. Então, não focar somente nisso, né? Desvia o foco da comida, né? Avalie tudo, né? Não desconte as suas emoções na comida, porque vai fazer com que você tenha atos de compulsão alimentar. Então, é importante que você procure ajuda, porque isso é sério, né? É importante que você cuide também da sua saúde mental. E atividade física, né? Não deixar de fazer exercício físico, se exercitar, comer bem, comer saudável, comer limpo, com comida de verdade. Então, é importante se exercitar pra diminuir esse estresse, ansiedade, que todos têm visto muito aqui no consultório, de pessoas ansiosas, né? E que não estão fazendo atividade física por conta disso, mas ao contrário. Devemos, sim, fazer atividade física, se cuidar e ter uma saúde mental aí legal. Faça uma caminhada, faça aquele exercício que você mais goste, pra que você tenha resultados aí no seu processo de emagrecimento. Gente, foi uma live super rapidinha. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Vai ficar salvo aqui no meu Insta e ficar salvo no meu canal do YouTube, tá bom? Obrigada a todos aí que participaram. Acho que deu uns 10 minutinhos aí. Muito obrigada, Deus abençoe e uma semana muito abençoada a todos.